Passando aqui para agradecer a todos da equipe, esse workshop, acelerador de lucros, para mim fez muito sentido. E realmente não foi só tráfego pago, o que nos foi proposto aqui foi o além. Eu creio que de todas as imersões, workshops a qual eu já fui já ao longo de muitos anos, para crescimento, desenvolvimento pessoal, para gestão da minha empresa, dos meus negócios, o que fez sentido e o que fechou para mim, eu aprendi aqui. O que foi entregue, diferente de todos os outros lugares a qual eu já fui, já participei, foi entregue realmente, todo o conteúdo, todo o conhecimento, não ficou retido nada, não teve nada proposto, escondido nas entrelinhas. Então assim, foi entregue um conteúdo fantástico, estou saindo daqui idealizado, por tudo que nos foi transmitido, tudo que nos foi ensinado, então somente gratidão. Agradeço do fundo do meu coração, porque agora eu vou levar para a minha empresa, para os meus negócios, muito mais lucro do que eu aprendi aqui hoje. Muito obrigada.